Marlândra 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 Olha, eu ando querendo falar com você Por causa de briga que eu falei Malandru Eu sei que você nem se liga no fato De ser carboeira, moleque, mulato Perdido no mundo, molindo de amor Marlândra Marlândra Sobrando o favor de que Deus escuta É que as coisas não andam tão bem com o seu duro Assim você na mesa preta Marlândra 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 Em Marlândra Malandro, hoje eu vou estar querendo falar com você. Você está sabendo que o Zé já correu por causa de briga que teve com a lei. Malandro, eu sei que você se brinca no mar. Vida é capoeira, moleque. Malandro, perdido no mundo um momento de amor. Malandro, sou eu que te fai no exame daquela Malandro, e na passarela todo está na arte, e na na favela tem nome de flor. Malandro, sei que é do povo outro que tenha escritado. Malandro, eu sei que é do povo outro que tenha escritado. Malandro, eu sei que é do povo outro que tem nome de flor. Malandro, malandro... Malandro, Eu quem não quer campeã, eu quem não quer campeã accurate Amém. Amém. Amém.